O Estado avança nas análises para viabilizar a produção ampla de biogás. Um Atlas lançado no segundo semestre deste ano é a referência. No Atlas está o levantamento de todos os locais onde é possível produzir biogás no Estado. Restos de frutas, excrementos de animais, cascas de ovo, tudo pode ser tratado e transformado em energia. Nós temos a fronteira oeste como um potencial grande, mas principalmente centralizado é a região da Serra e o Vale do Taquari. São regiões onde tem uma concentração grande através dos cítricos, de uva, frutas e aviários, suínos e gado leiteiro. Essas duas regiões, esses dois coredes do Estado, hoje tem um potencial inicial mais forte. No mês que vem, a Sulgás deve lançar um edital para produtores interessados em vender o biometano. Eles poderão acessar linhas de financiamento e terão dois anos de carência para começar a produção. A expectativa da Sulgás é comprar pelo menos 200 mil metros cúbicos de biogás por dia, 10% do que é atualmente importado da Bolívia.